O Congresso Nacional retomou as atividades e, após o recesso, o Senado pode continuar a analisar projetos que estavam na pauta. Entre eles, a desoneração da Folha, a dívida dos Estados, o Código Eleitoral e também a regulamentação da reforma tributária. O senhor acredita que haverá tempo hábil para debater todos esses temas? Nós estamos funcionando de forma típica, porque neste período, por força do próprio regimento, neste período que coincide com as eleições, no caso as eleições municipais, nós funcionaremos em esforço concentrado. Mas eu estou muito otimista, em especial, sobre a reforma tributária. É a mais importante reforma que o Congresso Nacional pode votar em 60 anos de história. Nós já votamos, já apreciamos, já votamos a reforma constitucional e nós precisamos, para concluir a adequação e atualização do nosso sistema tributário, votar as duas leis complementares da reforma tributária. Eu acredito que nós conseguiremos, até dezembro, votar nas duas casas do Congresso Nacional, as duas leis complementares. Esta é a prioridade para o governo de votação neste semestre. Outros projetos também estão aguardando para serem analisados, como a questão dos cigarros eletrônicos, os terrenos de marinha e a autonomia do Banco Central. O senhor acredita que há consenso para aprovar esses projetos? Esses três, nenhum. Nesses três temas aí eu não vejo consenso e nem prioridade para a apreciação. Um outro tema, senador, para a gente encerrar. O senhor participou agora há pouco de uma reunião com os jovens senadores. O que ainda é possível, que é de novidade para esses jovens que estão começando essa semana legislativa aqui no Senado? Primeiro, esse é um dos programas mais lindos que o Senado Federal já aprovou. É a 15ª edição do programa e, primeiro, sem educação e sem ensinar para a juventude o significado do valor fundamental da democracia e do funcionamento dos poderes da República, nós não criaremos uma geração que possa dar continuidade ao legado da Constituição Nacional. Então, o primeiro papel é isso. E sem educação, como eu disse hoje na edição do jovem senador, inclusive, citando o Paulo Freire, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas. Pessoas com educação é que transformam o mundo. Então, o sentido do jovem senador central é isso. Dá dimensão, dá um caráter educacional para jovens de todo canto do Brasil que escolhem os que melhor redigem sobre esse tema e, ao mesmo tempo, trazer para eles compreenderem qual é o sentido da democracia e qual o valor que a democracia tem para que nunca mais a gente possa ter ameaças, por exemplo, de jovens ou de cidadãos que pensem que, destruindo os poderes da República ou dando o golpe de Estado, nós podemos construir um país melhor. A educação é o maior valor que pode ter para a formação de qualquer cidadão, sobretudo para a juventude. Por isso que o jovem senador é um dos programas mais lindos que tem aqui no Congresso Nacional, que tem aqui no Senado.